Bom dia senhoras e senhores, estamos novamente no banhado aí, acredito que a parte mais complicada é aqui, bastante molhado aí. Complicada, todo o material que eu encontro aqui eu estou arrancando e colocando aqui na minha frente para ele passar por cima. A máquina está indo de boa aqui, o problema vai ser o trator com o vadiador. Aqui já tem uma valeta, na minha frente tem uma valeta, na minha esquerda outra valeta, na minha direita bem complicado e fácil de afundar. Essa daqui já vai ali. E daí tem que ir tampando as valetas agora aqui. Para mim não tem que passar. Na minha esquerda a valeta vai de fora a fora, não tem como passar. Na minha direita também é um barro aqui que é complicado. Tem que sair por aqui. Lá no fim, lá na frente tem outra valeta que tranca. Pior ainda. Pior ainda. Colocando esses pedaços de pau aí. Vou arrancar essa valeta aqui. Vamos ver se eu vou conseguir passar. Se não vai ficar muito pra cá, vou andar dentro da água ali. Vou jogar mais pra lá. Vamos ver se eu não consegui aplicar mesmo. Tem que ser mais por lá por cá. Vai ter como. Vai ter que afastar ela pra onde. Vai ter como. Minha ideia era fazer mais por cá, mas por cá não deu. Vai ficar muito pra cima. Muito bem. Vamos ver se eu consigo arrancar. Vamos ver se eu consigo arrancar. Vamos ver se eu consigo arrancar. Ficou quase fora, eu vou deixar mais alto um pouco, e depois eu tiro ele. Mais ou menos assim, né? Pode ver lá do outro lado, é onde eu vim com uma fila pelo outro lado da sangra. A madeira aqui que eu estou cortando já está caindo dentro da sangra quase. É uma valeta meio estreita ali, mas bem feita. É esse aqui, ó. Show! É isso que vai ter que cair aqui, vai ficar bem ralo aqui. Tem que fazer espaço, né? Pra passar. Talvez ainda... Consiga tirar tudo aí. O lugar vai ficar na meia do banheiro. Tirando boa parte que aí já deixou o negócio. Vamos ver se eu consigo pegar essa daniza ali. Tem que secar a esteira mesmo. Vou pegar um pouco aqui, ó. Vou ter que passar por cima. Esse troco que vai me atrapalhar. Vamos ver se eu consigo deitar ela aqui. Tá! Vamos ver se eu não ficar com a máquina já, hein? Tá bom. Um pouquinho fria da manha. Depois de lá pra cá, vamos tentar tirar isso. Tem que ser um passo aqui. Aqui já é mais seco, ó. Tem que passar por cima desse troco, ó. Tá começando de cavalo aqui. Aqui já é mais seco, ó. Aqui já é mais seco. Aí ali, ó. Tô vendo água, ó. Tá levitão. Esse serviço é lindo, ó. Olha. Tem point em que passar por cima desse lado. Tá? Tempo, ó. Tempo e entender o que fica lindo aqui. aqui ó, valetão, aqui ó, aqui ó, outra valeta com água, e atrás de mim a valeta que eu passei, agora tem que seguir nessa linha aqui, depois eu faço outro vídeo quando eu tiver mais pra frente lá, beleza moçada?